Bom dia! Eu tô na cama ainda. Normalmente, na minha rotina, eu acordo lá pelas 8 horas da manhã. Acordo com o café na cama do boy. Ele vai, faz o cafezinho, traz na cama, a gente toma junto, conversando. Deu um tempo só, nossa, assim, muito gostoso. Mas ontem eu tive uma mega insônia. Eu tava, tipo, fazendo uns toques finais do curso que lança na semana que vem. O meu curso 30 pra bombar, pra bombar no Instagram. E aí eu consegui dormir, tipo, quase 5 horas da manhã. Aí eu mandei um WhatsApp pra ele, assim, amor, deixa eu dormir hoje de manhã, porque eu não consegui dormir nada. Aí eu só acordei agora, umas 10 e meia, assim. Mas é isso, né? Tem que se permitir. A gente tem que se permitir, porque senão a gente fica maluco. A gente tem que se permitir, porque senão a gente fica maluco. E aí I just gotta know So dumb I wish I could get you out of my head So dumb I wish I could get you out of my head So dumb Doing all I can do, but I can't Oh no, I gotta let you go So dumb I wish I could get you out of my head E já que hoje é dia de se permitir Eu vim almoçar no meu restaurante favorito Tipo, é o favorito de todos os tempos Que é o Simplesmente Ele é um restaurante vegano Mas ele tem umas comidinhas muito delícia Um buffet dele, tipo, é muito, muito bom E ele é totalmente fora de mão pra mim Então eu só venho aqui realmente Ou quando eu tô na área, na Vila Madalena Ou quando eu, tipo, tô precisando, sabe Assim, aqui dentro Se eu tô precisando de uma comidinha gostosa Saudável, boa pro corpo Aí eu venho aqui Eita E do restaurante até o carro Eu levei um banho em meio quarteirão Tô um pintinho molhado Um pintinho molhado Eu, como uma pessoa ambiciosa Que quer fazer várias coisas Sofro de um problema seríssimo Que é a culpa Às vezes, hoje, por exemplo Porque eu não dormi bem Eu tô com dor de cabeça Nossa, eu me sinto culpadíssima De não tá trabalhando, sabe De não tá mil por hora Mas aí eu acho que isso volta Pra aquele rolê todo do se permitir Então o que eu vou fazer agora É eu vou me permitir Tirar uma pequena soneca Eu chamo de NASA Nap Porque na NASA eles falam 20 minutinhos de soneca É tudo que você precisa pra se revigorar E voltar com tudo Então, cochilinho rapidinho Vamos chamar de siesta Agora estamos espanholas Siesta Porque eu já tomei chuva Já passei dor de cabeça Tô cansada Vamos lá Descansadinha E depois a gente volta pro trabalho Sem culpa Acordei E o negócio é que hoje Eu realmente tô super cansada E assim, quando eu acordo Eu falei Cara, não sei se vai dar E aí eu mandei mensagem pro boy Falando, reclamando, né Tipo, nossa, tô muito cansada Mas tem tanta coisa pra fazer E ele falou assim Descansa, meu amor Não tem problema Você tá fazendo tanta coisa E eu falei Tá bom Falei Vou me permitir Com isso Me deu um vigor novo Acho que só da gente Tipo, não ter Não sentir Não se impor Essa obrigação As coisas fluem melhor, né Então, assim Me vesti Me maquiei Tô pronta pra gravar As rapidinhas Gravei roteiro Por isso Fluiu Naturalmente Deixa Fluir Naturalmente Cheeees Era gordinho Mas também sem culpa Tchau.